MÚSICA MÚSICA Será você Que vai ser Um tempo por passar E as mudanças ao nosso redor Te conhecer Saber como é você É você Há muito tempo para ver O que tiver que acontecer Espero sempre ter alguém Especial como você Especial como você Especial como você Especial como você Especial Uma pessoa pra sempre admirar Alguém que eu possa contar Uma pessoa pra sempre admirar Alguém pra sempre lembrar Há muito tempo para ter O que tiver que acontecer Espero sempre ter alguém Especial como você 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 Especial como você